E o Palmeiras tem muitas mulheres que estão aqui na casa de vocês, gostou de dizer que o Palmeiras está iniciando, são referências do Henrique Palmeiras. Agradecendo nossos parceiros que estiveram aí conosco nessa transmissão, Lague Corretora de Seguros, lá do Sr. Luiz, carros, casa, saúde, todos os tipos de seguros, no telefone 3672-3083, lagseguros.globomeio.com Renato Marques no telefone 988-86-8659. O telefone muito fácil de decorar. Lava rápido, trava rápido, trevo do Lúcio, dinâmica motos do Bitão, aí Copacabana de Botafogo. Programa, agora o programa Arquibancada é toda quinta-feira das 20h às 22h, na Avenida Manuel Gacha, 817 Loja 2, no Empório do Churrasco. Aquele churrasco gostoso que o Alan faz para a galera. Um abraço para vocês todos que participaram aí conosco. Agora vamos para os scouts, né? Para os números da partida, com ele e Félix Melo. Depois, William Ribla irá comentar esses números dessa partida. E que a equipe do Palmeiras empatou com a equipe da Ponte Preta. Agora com você, professor Félix. O Eugênio, o Palmeiras teve sete passes erradas contra seis da Ponte. Faltas, dez a nove. Desarmes, quinze do Palmeiras, dezessete da Ponte. Escanteios, dez do Palmeiras, três da Ponte. Joga a linha de fundo, vinte e quatro da Ponte. Nove da Ponte. Finalizações erradas, treze do Palmeiras e cinco da Ponte. Certas, quatro do Palmeiras e cinco da Ponte. Gols, um a zero, um a um. E cartões, cinco para a Ponte e um para o Palmeiras. Carlos Eugênio, muito obrigado. É um prazer e até a próxima, meu amigo. Um prazer aqui estar fazendo esse jogo com vocês da Data Foot. Espero que seja o primeiro de muitos jogos nesse ano de 2017. Números da partida, meu caro William Ribla. Um jogo praticamente com números bem diferentes. A equipe do Palmeiras teve posse de bola. Teve muitas jogadas com linha de fundo. A equipe da Ponte teve uns bons momentos na partida. Mas os números indicariam uma vitória do Palmeiras até fácil. O que faltou foi os jogadores da equipe. O Palmeiras, dentro de campo, colocaria a bola para dentro. Visto que muitas jogadas pelo alto e a do bairro. Vamos falar aqui para o nosso ouvinte da Data Foot. São gols que são imperdícios. O número de nós, o Palmeiras vinte, diminuou mais. Teve mais posse de bola, mas... Você viu que o seu gol, o Palmeiras derrubou quatro finalizações certas. E a ponte dela é naquele cinco. Porque o que chegou aqui, chegou mais cinco. Mas o seu finalização foi melhor. Porque o seu finalização foi melhor. O que o Moisés faz? E ele brilhando em chance com o próprio Luiz, ele sentou uma coisa sem o meu, o Palmeiras sentiu um pouco de desculpa, e a finalização, coisa que vai ser difícil, a F1-9, ele está disputando ele. O Palmeiras, que o Luiz falou de prata, hoje jogou com o Luiz, fazendo um false-malt, tem os palmeiras que é tipo como esse sem trabalho, que parece que fez o gol, mas perdeu um gol ali, mas o Palmeiras está se acertando aí com o Eduardo Batista, tem muita ainda palmação que continua nesta semana, tem um monte de preta também, tem um gol do Carlos Mata, tem um gol de treinamento, também se pegou o Palmeiras, jogou de um gol para o gol, e criou, principalmente um a menos, a oportunidade de um gol, se abateu e mostrou, ele vai fazer um campeonato em posse, o Eduardo Batista, ele está atrapalhando muitos times grandes, vamos fazer uma brincadeira aqui? Primeiro jogo da Datafoot no ano de 2017, estamos aqui no Allianz Parque, segundo, primeiro eu vou em Chapecó, mas vamos fazer uma brincadeira de apostas aqui, quem você acha que será o campeão brasileiro de 2017? Olhando todo mundo, está sendo considerado, chegando, pelo jeito, os elencos vão ser nesses mesmos, a gente não precisa fazer uma brincadeira, no final do ano a gente fala, quem foi o campeão, estava certo ou foi ele ali? até mesmo! E não quer dizer, à oucrina, tudo, sim, eu vou fazer quatro, mas no final, você tem que falar um, e ali eles deẫn em Reduy, são reductionistas em bola, você tem mais um braço de ali, por favor, então, eu vou fazer um obrigado, mesmo! E o mais além da região campeão paulista em 2017, São Paulo Futebol Público. Campeão paulista após São Paulo. Campeão da Libertadores não será brasileiro. Campeão brasileiro, Sociedade Futiva Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil, Esporte Pílido e Feliz Paulista, o Santos. Não leva nada a ser. Eu tenho a minha aposta, depois vamos ouvir aqui o professor Félix, mas a minha aposta é campeão brasileiro de 2017, Atlético Menino. E campeão da Libertadores, Santos Futebol Público. Então acho que esses dois times estão tinindo para esse ano de 2017. Campeonato difíceis e no final é decidido pelo tabu. Vamos ver o que vai acontecer. Professor Félix, quem você acha nessa brincadeira que nós fizemos que será o campeão brasileiro da Libertadores? Eu acho que o campeão brasileiro vai ser o Flamengo e da Libertadores o Palmeiras, o Santos da Copa do Brasil. Está certo. Professor Félix, todo mundo fez a aposta. Nós vamos fechar agora a nossa cápsula do tempo. Voltamos agora no ano de 2018 e vamos tirar as nossas conclusões para saber se nossos palpites estão certos ou errados. você curtindo aqui na DataFoot. Vamos só fazer as pedidas do nosso refórter Paulo Líndio primeiro, depois o William, depois o professor e nós finalizamos a nossa transmissão. Apenas a nossa transmissão a fazer o que vai acontecer com o senhor. does que eu fiz o link da apresentação para saber se não se põe do nada. O programa é o show dele, então o primeiro é o programa de dragoção do Chorix, o professor Eurinto da Copa do Brasil e o professor Eurinto da Copa do Brasil. E o professor Eurinto da Copa do Brasil e o professor Eurinto da Copa do Brasil. O Paraná venceu por 5 a 0, o Foz do Sul e o Atlético do Paranáense, o Atlético do Paranáense, o Atlético da Jundalotada, o Atlético do Paranáense, a primeira vitória do Chipecoense, após aquela tragédia de um ano passado, o Chapegoense, o Inter de Lages, o Guitinho e o Edson Paulista. Agradeço a licença do nosso trabalho e a todos do Luiz Alan Tafute. Até uma próxima, uma grande notícia toda. Se não esqueça, nas redes sociais o melhor pós-jogos no Brasil é aqui na Tafute. Até mais! É isso aí, Paulo Lídio. Agora é William Hill pela sua despedida dessa partida que a equipe do Palmeiras encgatou 1x1 com a Ponte Velha. É isso aí. Agradecer a todos os ouvintes da DataFoot e do Rádio. Agradecer a todos os ouvintes da narração, mas dois jogos que já fizemos juntos, dois aqui na Aliança. Dois empates e um a um. Agradecer meu parceiro Paulo Pilde, meu parceiro Félix Melo e DataFoot 2017 Promete. Fique ligado aí que ainda vamos fazer um pós-jogo aqui embaixo na zona mista. Vamos seguir em 2017 o DataFoot. É isso aí. Agora você, professor Félix, para o seu destaque final e sua finalização. Agradecer mais uma vez a você, Carlos Orgeno, meu irmão, parceiro, bela transmissão. Paulinho na reportagem, William Ribla. Esperamos que no ano de 2017 a DataFoot possa fazer um ótimo trabalho e ter o nosso pós-jogo que nenhuma web tem igual. Obrigado, Eugênio, William, Paulinho. Até a próxima. É isso aí. Agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco até agora do DataFoot. Vão lá, interajam conosco na nossa interatividade. Lá no Facebook, DataFoot. Também no Twitter, arroba DataFoot. E no Instagram, DataFoot Underline Web Rádio. Ali que acontece o pós-jogo, você vai ficar sabendo das informações que acontecem depois dos jogos que nós fazemos aqui. Foi um prazer estar aqui com o Paulo Lídio, com o William Ribla e com o professor Félix Melo. Sempre é um prazer empunhar os microfones aqui do DataFoot. E nos vemos numa próxima oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela audiência. Até mais.